Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tudo certinho? Seguinte, meu povo, vamos trocar uma ideia sobre a fase do Atlético e como o Atlético pode sair dessa fase, né? Porque quando a gente fala isso, a gente já presume que a fase do Atlético não é boa e realmente não é. Nenhum problema de falar quanto a isso. O Campeonato Brasileiro vai passando e o Atlético vai ficando pra trás, assim. Os resultados não vêm acontecendo no Campeonato Estadual, que poderia ser ali um desafogo dessa pressão que o clube vem sofrendo de todos os lados. Também mais uma atuação ruim, obviamente, na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, pra ser justo, que são os focos do Atlético na temporada. O Atlético deixou muito claro, tô deixando o brasileiro de lado, vou focar nas Copas e as coisas vão até bem, assim. O Atlético joga muito bem contra o Santos, o Atlético joga muito, muito bem contra a LDU. São dois jogos, assim, que a gente vê que o clube foi exigido e ele deu uma resposta, mas não adianta também só jogar bem nas Copas e deixar de lado o que realmente dá sustentação pra temporada, que é o campeonato mais longo, que é o campeonato brasileiro. Porque, em algum momento, as Copas, elas podem se esvairir, né, basicamente. A gente pode ver tanto a Copa Sul-Americana, que tem um confronto muito complicado, quanto o Pearal. E na Copa do Brasil, existe essa dificuldade do título, porque passando do Santos, o que eu acredito que vai acontecer, você pode pegar um Flamengo na semifinal, a tendência é que pega, o Flamengo já goleou o Grêmio, e depois você pega, provavelmente, um Atlético Mineiro, né. Atlético Mineiro, se eu não me engano, deve passar do Fluminense, acredito que o Fortaleza passe do São Paulo, mas, de qualquer maneira, o Galo e Flamengo, hoje, são os dois melhores times do futebol brasileiro, junto com o Palmeiras ali, que ocupam essa primeira prateleira. Então, vai ser muito difícil você ganhar, não só de um desses times, mas de dois desses times. Então, a Copa do Brasil fica um pouquinho de lado. Óbvio que a Sul-Americana e o Campeonato Paranaense são vistos, assim, como os principais objetivos e as principais possibilidades de título na temporada, né. Deixar bem claro, assim, que se o Atlético ganha a Sul-Americana, basicamente resolve a maioria dos seus problemas. Faltam três jogos. Pode acontecer. O time do Pearo é bom, mas o time do Atlético também é bom. Muita gente fala de Facundo Torres, de Augustin Alvarez, de Cepelini, de Giovanni Rodrigues, enfim. Jogadores, realmente, que dão uma sustentação a esse time do Pearo, Augustin Canovio, tá chegando agora o Nico Gaitan, mas a gente pode falar de Nicão, de Terence, de um Bissoli Ben, de um Jader, que é um bom jogador, de um Pedro Rocha, que vai estar mais inteiro na fase ali, né, no momento do confronto, de um Christian, de um Abner, de um Marcinho. Então, o Atlético também tem suas individualidades, o Atlético também tem seus bons jogadores, mas a gente precisa voltar ao caminho das vitórias, assim, passar essa má fase. E agora a gente vai entrar na discussão, né, como o Atlético deve sair dessa fase. Primeiro, acho legal a gente entender quais foram os fatores que trouxeram o Atlético até essa fase. Primeiro de todos, acho que a gente já falou, priorizar as Copas foi uma escolha ousada, foi uma escolha, assim, que o Atlético, ele deixa claro que ele quer brigar por títulos, e eu nunca vou achar ruim o clube optar por essa briga de realmente tentar uma conquista. Um bicampeonato sul-americano seria gigante institucionalmente, sabe? Mas quando você faz uma escolha mais ousada, você deixa pra trás, assim, uma segurança maior. E se o Atlético estivesse apostando no Campeonato Brasileiro, entendendo que o calendário é complicado, entendendo que conquistar um título é algo muito arriscado, eventualmente, acho que ele teria apostado no Campeonato Brasileiro, ficar o máximo possível de tempo no G4, no G6. Eu acho que até conseguiria, se o Atlético não tivesse perdido pontos bobos, como perdeu em vários momentos, acho que realmente conseguiria. Mas beleza, o clube quer focar nas Copas, mas acho que essa escolha faz grande parte de um problema de olhar pra disputa do Campeonato Brasileiro e não ver ali muito fôlego pra competição, até porque muita gente questiona, mas o calendário é realmente muito complicado. Então, beleza, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, saídas. É um Atlético que tá tentando se reformular ao longo da temporada. Saiu o Babi? Saiu o Vitinho? Mas são saídas muito importantes. O Bissoli, por exemplo, é um jogador que eu acho que vem jogando até melhor do que o Babi. A questão é, joga de maneira diferente. A maneira que o Babi jogava influenciava em Nicão, influenciava em Terence, influenciava em Vitinho, sabe? O Bissoli oferece outro modelo de jogo, outra maneira de jogo, outra capacidade de abrir espaço. Então o time vai se readaptando. Na ponta esquerda, chega um Pedro Rocha pra substituir o Vitinho. Acho um bom substituto, sabe? Mas a partir daí, é o mesmo esquema. O Pedro Rocha não é tão decisivo na finalização. O Pedro Rocha ainda precisa se enturmar com o grupo, ganhar esse entrosamento fisicamente. Está ali num cenário que acompanha o restante dos jogadores. Então ainda é um jogador que vai se encaixar. Até o Jader, né? Acho que pra mim o Jader seria titular. Mas é outro jogador com uma característica diferente do Vitinho. Um meia que joga pro lado e traz pra dentro. Então, mais uma dificuldade, né? E pra terminar, acho que o momento da defesa também é outro ponto a ser levado em consideração. Pra jogar um futebol mais ofensivo, o Atlético basicamente abriu mão de toda a segurança defensiva que existia. Então, pra ser levado em consideração, assim, acho que são os três pontos que mais potencializam essa série negativa do Atlético. Uma série que, por exemplo, se a gente tivesse um pouquinho mais de segurança defensiva, não acho que a gente teria perdido pro Corinthians. Um gol que foi um mole gigantesco. Se a gente tivesse permanecido com o Babinho, permanecido com o Vitinho, por exemplo, a gente poderia ter ganho no esporte. Os gols que o Pedro Rocha perdeu, o Vitinho não teria perdido. Então, acontecem percalços ao longo da temporada. E a gente ainda vê jogadores que em algum momento já renderam, como o Canizinho, como o Cadu, que poderiam ser boas opções, não sendo boas opções. Então, beleza, a gente já entendeu o problema. Agora, vamos falar de solução, né? Qual é o primeiro passo pro Atlético recuperar aquilo que já mostrou ao longo da temporada? Que era um time intenso, que era um time que buscava o gol, que era um time que procurava a todo momento criar vantagens ao longo do jogo, vantagens numéricas, vantagens no placar, que era realmente bem importante. Eu vou pegar uma declaração do Bruno Guimarães no Bolívia Talk Show. Eu não posso botar o vídeo aqui porque senão tem aquela questão de direito de imagem e tal, mas é uma declaração muito maneira falando da recuperação de 2018, né? Não sei se tem muita comparação, acho que em 2018 o time estava num buraco maior, o trabalho do Diniz era extremamente pior do que o trabalho que o Antônio vem fazendo, mas eu acho que tem um ponto muito legal nessa declaração do Bruno, que sempre é um cara muito inteligente. O Bolívia perguntou pra ele, e se não fosse o Thiago Nunes, o que teria acontecido com o Atlético naquele momento? Ele respondeu o seguinte, Acho que o time não retomaria a confiança. Quando ele pegou a gente, estava muito sem confiança, porque a gente vinha perdendo muito com o Fernando Diniz. Ninguém acreditava muito no outro, queria resolver o jogo sozinho. Depois que ele chegou, ele conseguiu trazer novamente a confiança da equipe. E, cara, eu acho que é a situação. Eu não vou criar teorias mirabolantes, mas acho que hoje a gente vê algumas quedas. Por exemplo, a queda do Richard. Óbvio que a Covid tem uma responsabilidade na queda do Richard. É a queda do Pedro Henrique. Óbvio que a gente entende que o Pedro Henrique está mais desprotegido. Mas acho que dentro de um cenário geral, dentro de um coletivo, acho que faz sentido o Atlético ter perdido a confiança. Porque todos esses pontos, eles são pesados também para o jogador assimilar. Então, quando você fala de uma defesa que vem sofrendo gol todos os jogos, cria uma situação assim de, cara, o que eu vou fazer aqui que eu sei se a gente vai tomar gol? Por exemplo, a cabeça de um Pedro Henrique, a cabeça de um Thiago Heleno, sabe? Um Richard falando, cara, eu tô mal, então, pô, vou tentar evitar passes de mais coragem. Por exemplo, o gol que o Richard mete contra o Fluminense entrando na área. Cada vez que a gente vê menos o Richard assumindo responsabilidades ofensivas, os próprios jogadores mais questionados. Cara, o Eduardo dentro do campo não tem capacidade de fazer nada. Mental tá complicado, tá complicado assim, sabe? Então, acho que o trabalho do Antônio, o trabalho da comissão técnica, e o seu Antônio, ele precisa ser ativo nesse momento, é passar para o grupo confiança. Porque tendo confiança, eu acho que os caras já entram em campo muito mais próximos da vitória. E estando mais próximos da vitória, aí você vê a vitória. E quando vem a vitória, junto com a confiança, o time vai retomar aquele nível de competitividade muito alto que o Atlético já mostrou na temporada. Óbvio que não é só confiança que define a fase do Atlético. O Atlético precisa trabalhar, o Atlético precisa de momentos para treinar, para tentar arrumar essa defesa. Algumas escolhas, elas podem ser repensadas, como a titularidade do Pedro Henrique, uma possibilidade de entrada do Fasson, uma possibilidade de titularidade de um Eric, de citadinho no meio-campo no lugar do Richard. Todos são cenários que eu acho que a gente pode debater na frente e a entrada do Jarder, a maior utilização dos jovens jogadores. Existem caminhos, existem soluções. Mas eu acho que a gente tem várias separações do futebol. Parte física, que o Atlético não está 100%, mas também acho que depois dessas semanas existe uma melhora. Parte técnica, parte tática, eu acho que com o Antônio trabalhando mais essa parte tática, ela acaba sendo aprimorada. E parte mental, a questão é, não sei se existe uma mais importante, mas a parte mental, ela influencia todos os outros. Porque, fisicamente, você vai ficar ali, cara, pô, não adianta você estar com um físico bom se o mental não te incentiva a tomar as principais atitudes ali para o seu jogo ser cada vez melhor. Taticamente, você vai estar de maneira medrosa, não vai estar conseguindo cumprir as funções que o treinador passa. Tecnicamente, menos ainda. Então, acho que o mental é muito importante nesse momento. Como eu falei, acho que também a gente pode assumir esse momento de reformulação, mudar algumas peças. Acho que, de todos, assim, que lutam por uma vaga na titularidade, para mim, o que menos pode sair do time é o Jader. O Jader vem jogando muita bola. Precisa ser essa peça importante, essa peça titular. E no restante, rapaziada, é acreditar no trabalho que vem sendo feito, é ter convicção, trabalhar firme. Todo mundo tem uma fase. É uma fase longa. Está se estendendo de uma maneira que eu confesso que eu não imaginava, mas acredito que o Atlético tem toda a capacidade de reverter essa situação. E vai ser muito importante. essa força de superação, que já foi uma marca do Atlético ao longo da temporada. Como o Atlético conseguiria se superar em situações adversas, e já conseguiu bastante. Então, não duvido que consiga novamente. Mas, óbvio, fazendo as escolhas certas, tendo um caminho de ofensividade, mas também tendo respaldo e tranquilidade para trabalhar. Beleza? Tamo juntando, rapaziada!